Bem pessoal, estamos aqui para mais um encontro hoje e como nós tínhamos anunciado naqueles encontros anteriores nós vamos fazer uma série, não vamos chamar de aula, mas mais de encontros porque evidentemente que eu conto com a participação de vocês e no sentido de me realimentar se o nosso caminho está indo corretamente se é aquilo que vocês esperam, o que a gente pode melhorar. No último encontro nosso, nós apresentamos esse programa que eu coordenei na Secretaria de Planejamento que é o programa de Sistema de Espaços Abertos e hoje nós vamos dar um foco, dar um zoom, numa das partes desse programa que eu vou dizer qual é que é. Recordando, nesse programa aqui, a metodologia adotada foi assim fazer um cadastro primeiro dos espaços existentes, das diversas secretarias e órgãos da Prefeitura que tem competência para fazer a gestão, etc, desses espaços e isso na primeira etapa da metodologia seria o cadastro, seria o levantamento do que existe. A segunda etapa, já que é quase que impossível desenvolver um projeto com a população como um todo, simultaneamente com a participação da população, a gente pensou em produzir alguns cenários, hipóteses, cenários de implementação desse sistema e então esses cenários que seriam submetidos numa metodologia de ping-pong, vai e volta, vai e volta, no sentido de aprimorar e finalizando esse projeto. Como hipótese desse cenário, como hipótese, poderá haver outros também, nós levantamos duas alternativas. Uma, fazer uma proposta de um cenário macro, quer dizer, uma visão global das cidades, pelo menos em larga escala, e nessa proposta, que foi editada aqui no programa, nós levantamos a seguinte proposta, fazer uma conexão entre os parques centrais de Porto Alegre. Essa ideia, bom, e a segunda hipótese, em uma escala menor, seriam pequenos sistemas em cada bairro da cidade, ligando parques, praças, argentes, etc., vias e locais, e nessa grande escala seria a conexão entre os parques. Essa ideia, primeiro lugar, o parque na cidade, a gente pode considerar como, a gente não precisa perder muitos tempos de reflexão, se o parque é um elemento que é válido a ser, receber investimento de conhecimento, de implementação, que é um, o parque hoje, em qualquer, pelo menos nos países ocidentais, é um elemento, um componente urbano consagrado. Até na minha biografia, na minha dissertação, que vai virar num próximo, daqui acho que dois próximos encontros, e eu cito no texto de um autor americano, que ele diz isso, que o parque pode ser considerado, assim como uma estrada, como as ruas, vias, as áreas industriais, etc., são áreas consagradas de uma cidade, o parque também pode ser considerado um componente urbano, sem dúvida nenhuma, que merece, vou dizer, por isso, um alvo, ser alvo de estudos continuados. No caso de, esse caso de ligação de parques, também, seria assim, as pessoas podem perguntar, mas que ideia é essa, agora está ligando o parque, para que isso? E o parque é um parque, para que inventar moda? Então, eu trouxe evidências, que quero mostrar para vocês aqui, que essa ideia, essa iniciativa, essa proposta, esses projetos, de fazer uma ligação de parques, não é muito antiga, mas já tem um século e meio, vamos dizer assim, de intenções, que diversos autores já tentaram fazer essas conexões, tendo em vista grandes vantagens que essas conexões podem trazer para a cidade como um todo. Quando a gente fala, então, em conexão de parques, ligação entre parques, uma referência fundamental e essencial, é uma tentativa, tentativa não só de projeto, de concepção, mas foram feitos os projetos e a implementação de um sistema de parques na cidade de Boston. Eu estou me referindo aqui, vou mostrar, depois vou me estender mais, tem um livro que só se dedica a esse projeto, que é o Sistema de Parques de Boston, de autoria e foi coordenado pelo Olmsted, que não é arquiteto, nem tem um título definido assim, mas o Olmsted foi o autor do projeto do Central Park de Nova York e devido ao sucesso do projeto do Central Park, ele passou a ser muito procurado e buscado por diversas municipalidades, etc., buscando assessoria até autoria. me vê esse número assim, parece que ele fez em torno de 15 parques nos Estados Unidos, de autoria dele. E o Olmsted foi convidado pela administração da cidade de Boston num movimento, numa onda de tentativas da cidade de fazer isso, quer dizer, a iniciativa de criar as conexões de parques nem foi dele, mas foram dentro do chamado movimento dos parques, movimento de criação de parques em Boston, ele foi consultado, foi convidado para dar uma palavra final sobre o que até agora, até aquele momento, havia sido pensado, e ele tomar uma decisão, tomar decisões definitivas sobre que caminho levar. Então, esse movimento de criar um sistema de parques em Boston, até chamado movimento do Boston Park, é o seguinte, houve diversas tentativas, e essas tentativas de conexão, só um pouquinho, tu podia, Gabriel, ter uma visita inoportuna aqui, mas é muito amiga, mas inoportuna, é essa que está latindo aqui do meu lado, perfeito, tá, a Laika vai nos permitir agora continuar com mais naturalidade. Então, o movimento de parques de Boston, ele foi, no mínimo, assim, existem três iniciativas e cada uma buscava, nessa concepção, contemplar alguma ênfase, dar alguma ênfase em algum aspecto urbano. Por exemplo, tinha um sistema que preconizava que os parques poderiam ter relacionamento e com ligações para as principais rodovias da região da cidade. Outra concepção achava que devia dar ênfase para as conexões dos parques com as áreas de preservação natural. Outros davam ênfase que devia... Então, não tinha, vamos dizer assim, uma visão global que fosse equilibrada, vamos dizer assim, do ponto de vista de todas as demandas, todas as potencialidades, vamos dizer assim, que esse sistema de conexão poderia dar. O Boston, o Almeida, foi convidado e como ele já veio para Boston com uma experiência, assim, com uma, vamos chamar de uma experiência consolidada, vamos dizer assim, no manejo e na construção e na concepção de parques, ele fez uma proposta que eu vou mostrar para vocês agora, que foi muitos anos, minha fonte é inspiradora. Esse livro aqui foi editado, esse livro foi editado em... Bom, eu comprei esse livro em 92, mas esse livro foi recente, foi em 90... 82. O livro é editado, que é fruto de uma tese de doutorado, dessa autora, Cintia Zaitsevski, e que ela não só fez um levantamento da vida prévia, a vida profissional anterior do homens, mas também desenvolveu todo, acompanhou toda a metodologia de como foi concebido esse sistema. Então, basicamente, para não me alongar nessa descrição, o principal objetivo e a tentativa, vamos dizer assim, do Olmstead, era a partir de parques existentes, que tem uma área, os cômodos aqui bem no centro da cidade, e tinha pequenas, pequenas não, áreas, parques existentes, de dimensões, como vocês estão vendo aqui, de diferentes dimensões. Ele conseguiu fazer, através de alargamento de vias, criando parques lineares, expandidos existentes, etc., etc., criar esse colar, que até eles chamam, que era o colar de esmeraldas de Boston, porque era um coral de pedras verdes. Então, nessa visão de continuidade, e é superimportante dizer que ele foi pensado, planejado e construído, existe até hoje, e teve um sucesso, tem um sucesso de uso muito grande. Então, justamente, o que permitiu aqui é enriquecer a área urbana, contemplar áreas pré-existentes, reforçar a arborização e a vegetação urbana, criar inúmeros atrativos de diversão, de lazer, recreação, etc., e, principalmente, criar grandes pulmões de área verde, que, naquela ocasião, era considerada uma das maiores vantagens para uma cidade contemplar ou possuir áreas verdes que funcionassem como verdadeiras pulmões. Eu fiz uma colinha aqui, inclusive, traduzindo essa etiqueta, essa legenda aqui desse diagrama do projeto, e aqui, nesse diagrama, eles dizem assim, o diagrama que mostra a maneira pela qual as vias públicas estão adaptadas a passeios de lazer, que foram propostas e, para a maioria delas, oferecem condições, a maioria delas, eu fiz uma tradução rápida inglesa, condições para que se conectarem com várias áreas de lazer, dos commons, que é a área central aqui, os jardins, etc., 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 os jardins públicos, tal, tal, tal. Então, o objetivo foi muito claro, assim, e permitiu que o sistema contemplasse uma série de bandeiras que o movimento de parques levantava, que era, assim, dotar a cidade de largas avenidas, que tem o nome americano de parkways, francês de boulevard, e pode ser cursos também, que são avenidas, acontecem muito na Europa, que são avenidas circulares, perimetrais, que são construídas nos lugares das antigas muralhas medievais das cidades. São parques, são a conexão de sistema, outro item que é muito levantado como reivindicação, a ligação com a orla, quando existe essa possibilidade na cidade, fazer, valorizar, interagir, etc., com as áreas anexas de cada um desses elementos, e também fazer alargamento, melhorias, excessos de vias, ou adaptar em vias existentes para que sirva também para irrigação de fluxo de mobilidade junto ao sistema, e também fazer conexão com a cidade, com a zona rural da cidade, com o interior, com as paisagens não urbanas. Então, a pretensão é bem diversificada, e esse projeto teve não só um sucesso local, em Boston, nos Estados Unidos, como em diversos países, o trabalho e a experiência do Holmes teve referências muito importantes, como esse caso, aqui que eu vou citar, que também é um autor super importante, o Forestier, eu vou abrir depois o livro, é um arquiteto, paisagista francês, que ele trabalhou na função pública em Paris, como funcionário público, e desenvolveu uma carreira profissional, não só em Paris e na França, mas como em diversos países, como Marrocos, e principalmente, que é o exemplo que eu vou dar, que ele teve uma atuação muito importante na formulação e construção de parques aqui da nossa vizinha, Buenos Aires. Inclusive, nesse livro aqui, sobre a obra dele, o título da obra, do livro, já diz Grandes Cidades e Sistemas de Parques. O livro, a capa original do livro é esse aqui. Vamos ver, Gabriel, se dá para ver com nitidez. E ele examina diversas cidades, muitas, algumas, as americanas, em que ele contempla as vantagens e as desvantagens desse sistema. No caso de Boston, ele abre um semi-capítulo, notas sobre os parques de algumas grandes cidades. A primeira é Boston. E a primeira frase que ele diz, por isso que eu abri o livro, ele diz assim, a primeira ideia de um sistema de parques foi lançada em Boston em 1891. Então, a data, vamos dizer assim, de aniversário do sistema de parques pode ser essa aqui que o Forrestier sugere. Então, desde 1891 que existe essa preocupação, essa intenção, e inclusive aqui aparece um pequeno mapa de Boston, claro que pela escola vai ser impossível vocês decifrarem, mas vão ter que confiar em mim, que essas manchas aqui são a proposta dos parques, além do sistema de parques propostos pelo Omset, o que já existia como intenção, como síntese de todas aquelas reivindicações que o movimento de parques de Boston exigia. O Forrestier, ele, evidentemente, ele cita o Central Park, Nova York, citando aqui o negrito, bem no centro da planta aparece o Central Park de Nova York, e pela riqueza, vamos dizer assim, de informações que tem essa obra aqui do Forrestier, ele merece, mereceria, vamos dizer assim, um trabalho especial. No caso, ele tem a terceira parte do livro que é só de Buenos Aires e seria assim uma oportunidade para nós aqui gaúchos do lado de desenvolverem pesquisas e conhecimento desse trabalho. Aqui tem um detalhe da Avenida Costaneira em Buenos Aires, que é muito conhecida, que é projeto do Forrestier só por curiosidade. Então, eu estou falando nisso justamente não para buscar uma base científica, técnica, mas assim, inclusive para me precaver que o nosso sistema de parques aqui de Porto Alegre, a gente pode dizer com tranquilidade que é uma experiência já universal, de tentativa, que foi a justificativa que aparece no lançamento do sistema de parques abertos, das vantagens que a gente teria de fazer essa conexão entre parques. Então, eu acho que essa minha fala inicial sobre o projeto é para justificar isso, justificar isso, porque essa conexão de parques evidentemente que ela está inserida, assim como o meu projeto do sistema de parques abertos, numa bibliografia. A bibliografia nos dá a condição de atribuir a uma proposta, uma certa densidade, que é a palavra mais correta, que nos dá direito, vamos dizer assim, tranquilidade de pensar as áreas verdes no sentido mais macro. Aqui tem diversas cidades que tem as malhas verdes, isso que é uma edição francesa do Centro de Pesquisas de Urbanismo da França, em Paris. Então, também ele dá vários exemplos, aqui é o caso de Chandigar, de Le Corbusier, que pena que aqui as manchas verdes não estão coloridas de verdes, mas são esses traçados irregulares que atravessam superquadras. Então, nesse livro também aparece diversos exemplos de cidades, eu vou ficar numa só aqui, que eu tenho uma visão maior, é o caso da Filadélfia, onde o PEI, aquele arquiteto americano, unipo americano, desenvolveu, ele detalha aqui, e esse detalhe, e esse projeto do PEI aparece também com grande destaque aqui nesse livro, que é o Design of Cities, Design of Cities do Bacon, aqui eu mostrei a capa, mas o nome não apareceu, é a culpa da incadenação, não é minha, nesse livro, Design of Cities do Bacon, ele mostra aqui uma diversas casos, elementos, etc, que reforçam essa ideia, eu tinha deixado marcado e perdi aqui, 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 eu queria fazer referência assim, de tentativas também do século 18 e 19, a conexão de dois parques em Londres, o Region Park aqui, ligado pela rua que vai dar origem, a Region Street, a Oxford passa aqui, passa aqui, aliás, e aqui, o St. James, o Buckingham Mall, a parte central de Londres, então ele destaca muito bem aqui as intenções de conexão entre dois parques super importantes no centro de Londres. Se vocês tiverem um pouco de paciência, eu vou achar o projeto do PEI aqui, que está aqui, que é um clássico, vamos dizer assim, que o próprio desenho evidencia as intenções de conexão através de reforço de vegetação da estrutura da cidade da Filadélfia. Eu vou voltar em um próximo encontro, referindo esse exemplo, quando a gente falar sobre a arborização urbana também, que aqui dá um destaque para a arborização, que é um complemento super importante para valorizar e hierarquizar as vias das cidades. Também, num clássico, eu sou advogado de defesa do Olmsted agora, esse é um clássico, eu recomendo para todo mundo, a paisagem do homem, do Joffrey e a Susana Jellico, na minha bibliografia também, da minha dissertação, usei bastante esse livro, e o Jellico cita também, vamos ver se está na minha mão direita, aparece numa escala melhor ainda o sistema de parques de Boston, que ele descreve evidentemente, mostrando as características positivas, evidentemente, elogiando, e outros parques que o Olmsted fez também nos Estados Unidos. então, pessoal, eu considero assim que, para mim, principalmente, defender, propor essa conexão de parques, é uma tentativa válida, eu acho que tem que tem um saldo, tem um saldo garantido para a cidade, e no nosso caso aqui de Porto Alegre, devido às exiguidades, vamos dizer assim, de áreas disponíveis, a nossa conexão quase, e eu vou entrando um pouquinho agora no projeto, quase que uma simples ciclovia. Na verdade, o projeto pensava basicamente, principalmente, como isso, fazer uma conexão do ponto de vista da mobilidade de ciclovia, mas, contando que no trajeto, pode passar o próximo, depois nós vamos ver com mais detalhes, Gabriel, e a gente pensava que essa conexão, já mostrei na outra, mas vou repetir, na outra apresentação, aqui é o Parque Mães de Vento, a Guete, Vasco da Gama, João Teles, atravessa o Parque da Redenção, desce a República, dá uma quebrada aqui na Praça Rainha Isabel, e penetra em direção à Orla, junto ao Parque da Harmonia que está aqui, e aí cria essa alternativa, ou vai para a usina, ou vai para a zona sul marinha, etc. A ideia, então, de contemplar, no mínimo, com uma ciclovia para segurar, evidentemente, a mobilidade, o acesso, mas também era o desejo de que essas vias tivessem um tratamento especial, alargamento, quase que impossível de pensar, mas tratamento melhorado nos passeios, rebaixamento de meio fio, arborização, e desenvolver em torno dessas vias algumas iniciativas de melhoramento da via, tipo pavimentação, arborização, algumas iniciativas de animação que eu vou mostrar agora, e também iniciativas coletivas, de premiar o melhor jardim da via, caminho dos parques, etc. Aliás, o nome também ficou, eu fiquei devendo para vocês, eu estava desenvolvendo o programa esse do sistema de espaços abertos e propondo essas duas hipóteses, a macro e a micro, a macro do Conexão dos Parques, quando um secretário da prefeitura, da administração, me perguntou na porta dos elevadores, disse, daí, Marinski, e o teu caminho dos parques, aquele, por que que não, quando é que vão sair o teu caminho dos parques? Aí eu pensei, mas ele deu, ele era secretário do meio ambiente, ele batizou o projeto sem se dar conta, e, então, o nome ficou caminho dos parques até com a iniciativa, tem a ver, evidentemente, com o Parkway americano, que, porque o Parkway pode ser uma via com a arborização reforçada, melhorada, ou pode ser o contrário, pode ser um parque linear que tem uma via expressa, tem um meio ambíguo, até na bibliografia aparece, ambiguidade esse termo, mas, de qualquer maneira, ele se aplica plenamente, e, e ele nasceu com esse desejo que essas vias tivessem um tratamento especializado, não é? e, então, a gente pode avançar, mostrando a, a continuidade do projeto, e eu vou dar, mostrar para vocês, assim, uma, contar um pouquinho da história do projeto, e não vou entrar em detalhes técnicos, construtivos, que não é o caso, mas mostrar tudo que foi feito, assim, para esse projeto se concretizar, ele é fruto desse sistema de espaços abertos, então, ele nasce numa coisa maior, macro, que é um sistema para toda a cidade, propõe essa conexão dos parques, compatibilizando, evidentemente, sempre compatibilizando com todas as secretarias que têm, e tiveram e têm ainda competência, que têm a ver com essa atividade urbana, que são a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Indústria e Comércio, porque usa como feiras, e etc., esses espaços, e a Secretaria Municipal do Transporte, evidentemente, porque tem muito a ver com todo o sistema, e a Prefeitura como um todo, que tem que dar o apoio político. Então, a gente conseguiu, dentro da administração, a aprovação desse, e partimos, então, para fazer a implementação. O detalhamento do projeto foi feito internamente na Prefeitura, e eu coordenei, praticamente, dei um tempo integral para isso, durante dois anos, e a escolha desse trajeto, eu fiz a pé, muitas vezes, essa caminhada, descendo suavemente do Parcão em direção ao Oswaldo Aranha, e procurando uma saída, uma ligação, conexão com a Redenção, a primeira conexão. E a primeira rua que eu tinha pensado era descer a Fernandes Vieira, e saia bem no mercado do Bonfim, depois me dei conta que era um absurdo, que eu ia jogar esse fluxo numa zona super já congestionada e teria que atravessar o parque numa zona super também congestionada de atividade e que não estava precisando de mais nada para melhorar a sua animação. Então, eu joguei para a rua seguinte, que era a João Teles, e chegou bem onde é o Araújo de Viana, e é ali que a gente fez o cruzamento, e atravessamos, então, o parque por uma via que era super importante, é super importante, uma via original do projeto da redenção que estava obstruída nas duas extremidades, uma na Junta do Sol do Aranha, aqui devido ao tratamento paisagístico da parte frontal do Araújo de Viana, e no outro extremo, que aqui é a rótula da reitoria, reitoria também aqui, aqui bem na rota que está o eixo, depois vai aparecer em detalhes, estava obstruída aqui por um uso atípico, porque tinha uma pessoa uruguaia até que vendia churros ali num trailer, e ele estava tantos anos que ele se aquerenciou no lugar ali e construiu um carramanchão com bancos, etc., que obstruiu o caminho, então, fizemos uma negociação, saímos, e ele saiu, liberou, foi para a outra calçada. Depois, ele avança pela setembrina, a setembrina foi absorvida pelo parque, mas nunca teve um tratamento adequado para essa nova via inteira do parque, só tinha até uma árvore que por negligência deixaram crescer no meio e tive problemas ainda de ter que remover, transferir uma árvore que tinha crescido no meio da rua, seria assim. Depois, a travessia da João Pessoa, que sempre foi muito complicada, porque tem um tráfego intenso, muito largo, até tem semáforos com dois tempos, etc., etc., e depois, junto com a EPTC, e depois essa adescida de toda a república, que é uma rua que é convidativa para isso, aparecem algumas fotos até, que nós nunca conseguimos satisfatoriamente, assim, o problema da pavimentação, que é um pavimento que a gente sabia que era, na ocasião, era tombado, porque é um paralelopípedo, e nunca conseguimos satisfatoriamente um tratamento do pavimento e também o tratamento das calçadas, que ele é muito sofrível, porque ele sofre o desnivelamento de uma fronte de imóvel para a outra, querendo, por exemplo, de desnível, etc. Aqui tem essa quebrada aqui na Praça da Reisabel e vai em direção à Orla. Pode passar, Gabriel? Então, isso aqui é um funder que nós fizemos para a data da inauguração, então, a gente procurou dar ao projeto, ao caminho dos parques, uma dignidade, vamos dizer assim, compatível com a sua importância. Toda a programação visual que vocês estão vendo aí, tanto do projeto como essa da inauguração, foi um arquiteto muito amigo meu, Cláudio Golim da Costa, trabalhava, trabalhava no planejamento, já tinha experiência em publicidade, tudo. Então, foi pensado uma data de inauguração e vai aparecer depois, vou mostrar a mídia, nós fizemos uma inauguração, uma inauguração na rótula aqui da reitoria, com um palco grande, um show do Ney Lisboa que estava lançando naquela ocasião um CD que incluía na logomarca uma bicicletinha de três rodas. Então, o Ney foi, teve sorteio de bicicletas, a Bike Sul, a empresa que trabalha com bicicletas, doou bicicletas, nós, a prefeitura também, teve sorteio, música, e veio, na hora, no ato, anterior ao ato, veio o pessoal caminhando do parcão pela pista, todos os camisas uniformes que vai aparecer do parque e outro pessoal de bicicleta saiu da usina do Gasom e se encontramos todo o pessoal aí, teve uma multidão muito grande, foi um sucesso. Então, pode passar. Uma coisa também super importante é que a prefeitura é... Isso aí serve de exemplo para quem quer fazer, tomar iniciativas, não é? A prefeitura, muitas vezes, não tem fundo, tem ideias, mas não tem fundo, então eu fui autorizado a procurar patrocínio e o Banco de Santander se interessou, então nós desenvolvemos um trabalho conjunto muito grande, muito afinado com o banco e ele que patrocinou toda essa operação e por isso que aparece o nome dele ali. Pode passar. Então, esse é o trajeto que eu já me referi e então o caminho foi dotado de rebaixamento rebaixamento dos meios fios tanto para as bicicletas que estão na pista como para os pedestres que acompanham essas ruas aonde a pista se desenvolve. Isso assim no início, vamos dizer assim, de um tratamento de melhoria da via que mereceria muito mais mas pelo mínimo e do mínimo a gente garantiu isso. Pode passar, Gabriel. Então, vocês vão ver agora assim isso aí o uniforme foi distribuído para a população em geral a camiseta dos parques, bonés e etc que é uma tradição vamos dizer assim de grandes eventos urbanos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, a mídia a data está ali foi em 2001 né julho de 2001 então teve uma ótima cobertura da imprensa é isso que eu vou mostrar para vocês e teve um destaque vou dizer assim porque na verdade além da pequena ciclovia lá de Ipanema que tem um trecho ali que era na ocasião ciclovia não a cidade não tinha um plano cicloviário então na verdade essa foi a primeira ciclovia assim de porte tem cinco quilômetros aproximadamente de comprimento todo o trajeto e então teve um impacto assim na época bastante grande. pode passar do Gabriel então vou dar só uma amostra mostrando o destaque que os jornais deram pode passar aqui o preto e branco aqui e já começaram a aparecer críticas a ciclovia a ciclovia que é dos vagos de estacionamento ou a mídia que não tinha muito boa vontade algumas mídias não tinham muito boa vontade com essas iniciativas e também muitos negociantes assim donos de empresa aqui ciclovia não é respeitada por motoristas também achando que aqui se revela bem que a cidade é do carro a rua é do carro e a ciclovia então tem que coisa que em parte melhorou hoje porque pelo menos a cidade já tem alguns anos um plano cicloviário pode passar e aqui aparece o conflito carros afastam bicicletas da ciclovia em qualquer lugar do mundo acontece isso pode passar outra imagem pista livre para ciclistas tem enfoques vamos dizer assim favoráveis também a mídia não fica só dando conta também de um apoio muito grande para a publicidade da implantação pode ir passando aqui é a cobertura de capa do Correio do Povo dia 2 de setembro de 2001 pode ir passando também aqui pedale com segurança está escrito nós dotamos a ciclovia com o mínimo de segurança hoje pelas normas técnicas tem muito mais cuidado em termos de sinalização de antecipação de cruzamentos etc pode passar aqui essa imagem que aparece a multidão vestida com a camiseta da ciclovia a ciclovia pintada de verde que não tinha a norma ainda a norma que a ciclovia tem agora é vermelha e aqui vou mostrar para vocês um exemplar faz parte do museu da mobilidade urbana aqui de Porto Alegre inclusive esse modelo serve para mim mas eu não não tive coragem de me apresentar vestido aqui e aqui o boné também do patrocinador e outra coisa também importante página inteira que o Santander fez questão de fazer para comemorar a inauguração e nós tivemos oportunidades iniciativas que não foram concretizadas do banco assumir a manutenção que era importante não houve uma acho que um acerto político administrativo da empresa do banco de fazer apesar deles quererem tinha uma ideia também de fazer um anel norte eu cheguei a arriscar isso que pelo cais do porto lá e adiante lá pelo Dom Pedro etc fazer fechar o anel até o Mundo de Vento subindo ligando com a Bordini que é lá que fazia Parcão 24 Bordini Benjamin Constante São Pedro que conectavam com a Orla coisa que ainda é possível fazer pode passar o último não tem mais que mais um não tem outros assuntos aí que não são nossos mas só para mostrar para vocês que a cidade hoje de 20 anos e que passaram disso aí tem muito mais cobertura de iniciativas públicas no caso do cais que não nem se fala mas agora da Orla mas de qualquer maneira a participação da mídia eu acho que é super importante o que eu vou assim já fazendo um resumo retrospetivo dando conselhos para as mais moças é que assim é preciso ter projeto é preciso ter um apoio político é preciso ter patrocínio ou recursos internos orçamentários ou com parcerias que hoje já é quase que existe assim uma disposição de ambos os lados de participar de projetos urbanos e eu acho também que como a cidade dinâmica e esses projetos são muito dinâmicos a gente sempre tem que pensar na evolução que vai ter um projeto desse então um projeto desse tem que contemplar a sua manutenção as suas conexões futuras e etc pode passar aqui aparece também a cena aqui tem pouca nitidez mas aqui já na redenção com a com a no ato ali de inauguração junto a ao eixo da redenção eu acho que em relação a isso perto da mídia boné eu assim eu acho que talvez de uma maneira muito sintética eu tentei relatar para vocês a experiência a história desse projeto e evidentemente que tem muitas coisas novelescas que aparecem e pessoas que participam pessoas que escrevem pessoas que apoiam tem gente que me mandou me enviou e-mails dizendo que tinha comprado a bicicleta graças ao caminho dos parques e tem um vereador que aparece tem um futuro vereador que aparece numa foto aí que na ocasião ele nunca sonharia de ser vereador e muito menos aficionado para a bicicleta que é o Marcelo Garbosa ele mesmo se auto-identificou numa dessas fotos que a mídia apareceu então eu acho que eu vou dizer assim deixo esse testemunho aqui de uma experiência objetiva que foi feita e também mostrando que é uma batalha isso é uma luta permanente em qualquer cidade no mundo na Europa os países mais desenvolvidos lutam com tremendas dificuldades no caso de Londres por exemplo que está causando muito acidentes fatais no trânsito de bicicleta na cidade existem cidades assim com grande favorecimento para ciclovia e áreas verdes que é Paris pela liderança da Ridalgo que é a prefeita mas é uma coisa dinâmica e eu acho que não dá vamos dizer assim para desistir e hoje em dia é muito mais tranquilo muito mais fácil falar em ciclovia que com o plano diretor nas costas que evidentemente precisa ser atualizado e a própria demanda acho que é o mais importante eu acho que a participação da comunidade em qualquer um desses projetos é fundamental eu acho que nos próximos encontros a gente pode pode passar a gente pode trocar mais informações complementar ou até mesmo complementações ideias que venham complementar mas o principal acho que o essencial acho que eu consegui passar para vocês acho que tem mais alguma imagem tem a você pode ir passando então as imagens aí teve quando sai o patrocínio todos os parques as áreas públicas as áreas patrocinadas decaem então eu preciso um novo ciclo que acontece agora no pelo menos em alguns trechos do caminho dos parques teve um tratamento um tratamento técnico e pela IPTC que antes não é não tão precário eu vou dizer assim como nós fizemos na fase da inauguração aqui tem um trecho que nós somos forçados a fazer a ciclovia sobre a calçada da Avenida Goethe para não ter que suprimir as árvores que é uma grevilha robusta que são muito antigas ali aparece o tótem de sinalização que vai aparecer nas outras fotos com patrocínio da Advox Santander prefeitura etc com a logomarca de 50 a 50 metros tinha um tótem metálico desse foi feito que aliás eu me esqueci de referir que nós fizemos um procedimento formal de licitação promovido por nós no planejamento para escolher as empresas que fossem fazer a sinalização está passando pode ir passando aqui aparece essa foto interessante que é da República mostra a qualidade do espaço da República com a ciclovia mas é evidente que vocês até essa foto é irônica meio cômica que a disputa é braba entre o carro e a bicicleta mas de qualquer maneira essa foto vale porque a gente vê o que a população não perde tendo como potencial esse espaço disponível entre aspas para implantar uma ciclovia e aqui uma vista aérea de satélite do Google que mostra o trajeto que se que ele se concretizou na realidade conforme a proposta parece uma coisa óbvia mas muitas vezes não acontece os arquitetos sabem disso começa de um jeito principalmente numa escala maior e termina com algumas modificações quando não são modificações mais drásticas de qualquer maneira esse trabalho foram feitos vários materiais de divulgação para a busca para o patrocínio também tem uma coisa super importante a gente saber que tem que fazer um projeto de captação e tentar nessa captação mostrar que não é só a ciclovia só a mobilidade que envolve mas também tem outras interfaces a gente pode criar outras iniciativas que eu me esqueci de referir que ao longo da ciclovia nós propusemos alguns polos de animação para que a pessoa que usufruísse isso aí não precisasse fazer todo algum trajeto para chegar em algo que interessasse mas conforme suas afinidades teria alguns polos esse aqui junto ao viaduto que passa por cima da vasta gama é o viaduto da Ramiro Barcelos e embaixo do viaduto a gente fez um local de música até já pensando no conflito com moradores e tal seria a música erudita música de câmara música instrumental como se fosse um brick de discos e livros brechovas de livros e discos isso é um ponto de animação o outro é na vasta da gama naquele trecho que já tem uma feira modelo no sábado no domingo a gente faria só uma feira do verde que hoje até poderia ser assim folhagem flores folhagem arbustos e também a divulgação de plantas chás e etc que tem o respaldo de um selo orgânico seria uma coisa bem atualizada e lá na frente na república aqui a república chegando no final do projeto junto aqui ao muro dos irmãos dos pobres já que existe uma oficina existia pelo menos e a cidade de baixo tem essa característica de brechó móveis usados e tal fazer um brechó aqui de móveis antigos no lago da república ao longo da república ela tem uma rua de uma largura e uma caixa que permite esse tipo de atividade a gente pode isso então acho que é isso pessoal eu quero finalizar dizendo que a gente vai continuar em contato todos esses encontros que a gente vai tendo vão se acumulando curiosidades dúvidas etc e eu estarei sempre sempre à disposição nós vamos criar mecanismos dessa interatividade então eu agradeço por enquanto mecanismos mecanismos que a gente mecanismos mecanismos